Fala vizinhança, beleza? Hoje dia 13 do novembro, sexta-feira 13, 19 horas e 25 minutos. Vamos de Bitcoin BTC neste momento. Vejam o que a BTC fez, né? Eu tinha feito ali a avaliação aqui de análise gráfica, né? Tinha feito análise no dia 11 aí, né? Ok, setembro. E vejam essa movimentação, né? Eu tinha falado que a BTC estava brigando aqui nessa região e ela continuaria para transpassar a mediana do canal de quieto, né? As três linhas já estavam embocadas, né? Na verdade, a mediana e a inferior. Essa linha superior, ela estava, tinha dado uma arrefecida na descida e ia se preparar para subir exatamente, porque a inferior e a mediana já estavam curvadas. Nuvem de chimóculo estava lateralizado, uma movimentação interessante. RS estocástico está quase operando no talo, de 0 a 100 em 97, 74 neste momento, mas tem força, fôlego para subir e não é isso que vai segurar a BTC. Ok? Vejam que movimentação que ele fez ontem, né? Bem interessante. Ele ultrapassou a mediana do canal de Keltner, terminou para cima da mediana do canal de Keltner e aí hoje ele confirmou esse rompimento da mediana buscando aí a superior, que é o que a gente já tinha falado aqui no canal também, que ele buscaria superior do canal de Keltner. Tendo força, ele vai buscar 61, que é na região dessa média móvel lenta de períodos, ok? 61,700, 61,800. Muito provável, tá? Que ele vá bater aqui nessa média móvel lenta. Dê uma arrefecida aí, né? Porque ele já vai ter alcançado 61, quase 62. Vai dar uma lateralizada aí, sábado e domingo e provavelmente domingo para segunda, segunda-feira, uma nova explosão começando uma nova semana, ok? Ele vai depois buscar e romper, ele rompendo aqui, essa bandeira de alta, alta, aí tá confirmado que aqui foram os dois, as duas últimas descidas da BTC nesse nível aqui do 52 e o 49 vai ficar aí para a história, ok? Então, ele rompendo aqui, essa marca aqui da BTC, ele já rompeu, né? A mediana, a nuvem de timoco, ele passou também, tá? Muito provável que ele vai buscar essa média móvel lenta, como eu falei para vocês, repito. Depois, ele vai tentar transpassar, vai ter que superar essa bandeira da alta. Quando ele superar e ficar transitando por cima, fora dessa bandeira e transitando aqui por cima, é justamente essa confluência aqui, ó, esse canal que a gente desenhou, tá? Porque ele tinha batido aqui várias vezes e aí foi o que segurou o preço da BTC, porque a galera ficava vendendo aqui o lucro, né? Aí comprava na baixa, vendia, comprava aqui embaixo, vendia. E aí foi onde ele desceu, fez esse desenho enorme dessa bandeira de alta aqui, confirmando essa bandeira, ok? E agora ele vai buscar, depois de brigar aqui, ele vai catapultar para pelo menos 100 mil dólares, beleza? Vamos ver no gráfico semanal, a BTC está bem saudável, tá? Olha que gráfico de semana que ela fez, inacreditável. Falei para vocês que quem seguraria a BTC aqui seria justamente a inferior do canal de Keltner, coincidindo com a linha da nuvem de Shimoku, a linha superior, que seria uma laje aí, não deixando a BTC descer. Foi exatamente o que ela fez na semana passada, deu essa estilingada aqui nesta linha inferior do canal de Keltner, da nuvem também, ok? E aí o candle dessa semana já respeitou e está indo para cima. Vai romper a mediana do canal de Keltner no gráfico semanal, que é onde nós estamos. A linha da nuvem de Shimoku está bem lateralizada, ok? A linha vermelha já ficou flex para cima aqui também. RS estocástico no semanal da BTC de 0 a 100 está em 12, então tem muito fôlego para subir até 100, ok? Está uma movimentação bem interessante e aqui fica mais claro essa movimentação para esse rompimento desta bandeira de alta da BTC. Rompendo ela vai vir buscar essa casa dos 68, 70 mil, 71, provavelmente faz um pullbackzinho pequeno aqui e aí vai subir rumo pelo menos a 100 mil dólares, beleza? Fica aqui esse registro, se inscreve no canal, deixe seu like, ative o sininho e fala aí, você está embarcado na BTC? Forte abraço, não é recomendação. Valeu!